Boa tarde amigos, aqui estou mais uma vez para dar continuidade, acho que um pouco mais breve dessa vez, ao vídeo anterior em que tratei de matéria etérica, duplo etérico e ectoplasma. Algumas coisas ficaram ainda sem falar no vídeo anterior, porque acabaria deixando o vídeo ainda mais longo, que ficou de 28 minutos, se eu fosse prolongar falando das coisas que eu vou falar agora, ficaria talvez com uma hora ou quase isso. Então eu preferi parar daquele jeito e dar continuidade. Eu gostaria de falar basicamente sobre os aspectos que eu não falei, da matéria etérica, do duplo etérico e do ectoplasma. Nós sabemos, já falamos, que a matéria etérica está ligada a tudo do plano físico, a todas as coisas, todos os objetos, todos os seres vivos, tudo está também envolvido com o ectoplasma, com, desculpe, com matéria etérica. Quando a matéria etérica está fora de nós, ou seja, toda a matéria etérica que está fora de nós, nós chamamos de matéria etérica. Mas, quando nós absorvemos a matéria etérica, como é que absorvemos a matéria etérica? Na água e nos alimentos. Esses alimentos e a água, eles contêm a matéria etérica ligada à matéria física. Quando essa matéria etérica adentra o nosso corpo físico, pela boca, pelo sistema digestivo e é absorvido, esses alimentos vão para onde? No corpo. Para a célula e vão para o citoplasma, que é a maior parte da célula. E é no citoplasma que essa matéria etérica se armazena juntamente com a matéria química, com os alimentos, com os nutrientes que são absorvidos pelas células. E aí é que nós chamamos de ectoplasma. O ectoplasma nada mais é do que a matéria etérica agora dentro da célula, dentro do corpo. No humano, o ectoplasma é humano. No animal, o ectoplasma é animal. No vegetal, o ectoplasma é vegetal. O mineral não tem o ectoplasma, porque não tem célula. Mas tem matéria etérica também ligada a ele. A água também tem matéria etérica junto com a matéria física, com a água física, com H2O. Aí é importante dizer também que a qualidade do nosso ectoplasma depende da qualidade dos nossos alimentos, da qualidade da água que bebemos, da qualidade de cada alimento. Se nós, por exemplo, fumamos, tomamos muito álcool, tomamos droga, nós estamos comprometendo a qualidade do nosso ectoplasma. Se temos uma alimentação mais natural, com menos gordura animal, com menos produtos químicos, alimentos de preferência não processados quimicamente, o máximo que pudermos, o nosso ectoplasma tem uma outra qualidade. E aí, isso vai se repercutir no trabalho de cura, tanto de encarnado para encarnado, quanto de encarnado projetado para encarnado ou desencarnado. Nós falamos no vídeo anterior que nós podemos sair do corpo levando uma parte do ectoplasma menos denso, junto com o corpo astral, com o corpo espiritual, e nos deslocarmos a um ambiente, no mundo físico mesmo ou no plano astral, e realizarmos trabalhos de cura. Nós estamos levando um ectoplasma, que é menos denso. Por quê? Já falamos que o ectoplasma mais denso, ele se presta para os efeitos físicos. Por quê? Esse ectoplasma mais denso, ele está mais próximo da matéria física, da matéria mais densa. Por isso é que há uma afinidade maior, há uma semelhança maior dessa matéria etérica mais densa com a matéria física. Então, isso permite que, usando a matéria, o ectoplasma mais denso, espíritos que tenham esse conhecimento científico manipulem a matéria física. podem realizar transporte de matéria, podem realizar materializações, e para esses efeitos físicos todos, é necessário o ectoplasma físico. Então, o médium de efeitos físicos é o médium que tem a capacidade natural de exteriorizar um ectoplasma mais denso. O que é raro. Esse médium de efeitos físicos, ele solta, ele coloca para fora, pode ser de uma forma natural, ou induzida por um passe magnético, também pode induzir essa retirada do ectoplasma mais denso, para que os espíritos possam manipular esse ectoplasma mais denso para produzir efeitos físicos. pancada, tiptologia, pictografia, materialização, transporte e outros mais. Já o médium, por exemplo, de cura, é um médium que tem a capacidade de exteriorizar um ectoplasma que é menos denso, para que substitua um ectoplasma que está doente, que está desequilibrado nas células do paciente, da pessoa que está sendo tratada com passe, com reiki, com jurei, com outras técnicas quaisquer de cura, de tratamento visando a cura. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, ouvi de um espírito amigo, incorporado em uma médium com quem eu trabalhava, uma médium de minha confiança, que eu sou médium de cura. Eu não sou médium de efeitos físicos. Ele me disse que o meu ectoplasma não serve para produzir fenômenos de efeitos físicos. Essa médium com quem eu trabalhava era uma médium de efeitos físicos. O meu ectoplasma é propício para a cura. Daí eu já trabalhei muito com cura, com passe, até hoje ainda trabalho um pouco. O meu ectoplasma serve para isso. Agora, se eu beber, se eu fumar, se eu usar droga, se eu tiver uma alimentação muito química, muito cheia de conservantes, corantes, acidulantes, o meu ectoplasma estará contaminado. Por isso é que alguém que vai dar passo, que vai dar reiki, jurei, qualquer outra técnica de imposição de mãos, de transmissão de energia pelas mãos, se a pessoa fuma, bebe, usa droga, não tem uma alimentação muito saudável, vai estar passando também um pouco dessas substâncias no seu ectoplasma para o paciente, vai estar contaminando o paciente. Por isso é que eu sempre defendi que quem fuma, quem bebe muito, quem usa droga, então, nem pensar. Não pode aplicar passe, jurei, reiki, é a minha posição, é o meu entendimento. Por quê? O seu ectoplasma está contaminado. A sua energia está contaminada. Por quê? O seu corpo está contaminado com essas substâncias químicas, tóxicas, que são danosas para o corpo físico. E tudo aquilo que é danoso para o corpo físico é também, por consequência, danoso para o duplo etérico. E muitas vezes até se repercute também no corpo astral, no corpo espiritual, no perispírito. Uma outra coisa. O ectoplasma serve para essas coisas todas que eu falei, para cura, para efeitos físicos. E como é que nós absorvemos? Já falamos do ectoplasma da matéria etérica absorvida pelos alimentos. É dessa forma que chega até o corpo, as células, e forma o ectoplasma. A matéria etérica está externa. Quando penetra em nosso corpo, vira o ectoplasma. Então, é importante, se quisermos trabalhar com cura, de qualquer forma, que tenhamos um corpo físico saudável, que tenhamos um duplo etérico saudável, que vai depender do físico. Um corpo físico intoxicado significa um duplo etérico intoxicado. Se quisermos purificar o nosso duplo etérico, que é esse conjunto de ectoplasma, como eu já disse no vídeo anterior, não é propriamente um corpo. Por isso é que foi chamado por Arthur Powell de duplo etérico, não corpo etérico. Alguns chamam também de corpo etérico, é questão de entendimento. Mas como eu disse no vídeo passado, na primeira parte, o duplo etérico não serve de veículo de manifestação da consciência. Por isso é que eu disse que não existe projeção etérica. Você não projeta, não se projeta com o duplo etérico inteiro. Então, para quem quer trabalhar com cura, tem que cuidar da saúde física, uma boa alimentação, o mais natural possível, com menos gordura animal possível. Um amigo espiritual, um médico, o doutor David, com quem eu trabalhei há muitos anos atrás, de 1985 até 87, 88, mais ou menos, ele dizia que o ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano. Aí é que a gente entraria naquela discussão, que não é um caso que eu não vou entrar aqui, de comer carne, não comer carne. Quando comemos carne, principalmente quando comemos muita carne, Segundo esse médico espiritual, o doutor David, esse ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano. A absorção desse ectoplasma animal no nosso corpo físico, no nosso duplo etérico, é muito mais complicada. É muito mais complicada essa absorção. E ele dizia que os alimentos gordurosos, de energia concentrada, a gordura, de um modo geral, entope, obstrui os canais de energia, os meridianos, os nadis. Por isso é que ele era partidário, digamos assim, de uma alimentação mais vegetariana. Mas isso não é o mais importante para a questão da evolução. Então, não venha o caso, não vamos entrar nesse dilema, nessa discussão, nessa questão da alimentação. Importante que para quem, como nós, procura fazer a projeção astral, procura sair do corpo e pensa em trabalhar e pensa em ajudar os outros, ajudar os outros de que forma? Muitas vezes só com a conversa, com esclarecimento, com orientação. Mas também, muitas vezes, quando nós saímos do corpo, somos levados pelos nossos mentores espirituais, nossos amparadores, nossos guias, nossos protetores espirituais, para auxílio de desencarnados, principalmente de desencarnados. E nesse auxílio de desencarnados, muitas vezes recém-desencarnados, ainda envoltos em um pouco de ectoplasma, como já dissemos no vídeo anterior, para que possamos auxiliar esses espíritos, nós temos que estar com o nosso duplo etérico, esse conjunto de ectoplasma saudável, puro. Então, alimentação é importante, não ingestão de álcool, pelo menos em grande quantidade, e toma um pouquinho de vez em quando, isso não faz mal. Mas a pessoa que bebe muito, se a pessoa toma hoje muita bebida alcoólica, amanhã vai fazer uma prática energética de cura, para mim é totalmente inadequado. A pessoa beber muito no domingo, segunda-feira, está no centro espírita, qualquer outro tipo de ser espiritualista, uma igreja aplicando de oreio, outro está aplicando reiki, está aplicando passe, está com o seu corpo físico, o seu corpo etérico, totalmente contaminado. E isso é passado para a pessoa que está recebendo o palácio de oreio, reiki. Então, isso é inadequado. Quem quer trabalhar com cura, tem que procurar purificar o máximo possível o corpo físico e, consequentemente, o duplo etérico. Porque você não ingere duplo etérico, ou desculpe, você não ingere a matéria etérica, que você não está vendo, mas ela está em tudo, em tudo, em todos os alimentos, na água, a matéria etérica está em tudo. Então, tudo o que nós comemos tem matéria etérica. Tudo o que nós comemos, bebemos, aquela matéria etérica está entrando e vai para o nosso citoplasma, para as células, vai virar ectoplasma. Então, o ectoplasma vai depender da qualidade dos alimentos físicos da água que bebemos. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar, em complemento ao vídeo anterior. e se eu lembrar depois de alguns outros aspectos que eu considerei relevantes, em outro momento futuro eu voltarei a esse assunto. Muita paz. Boa tarde.